Ei pessoal, essa casa onde nós vamos entrar agora é um ponto de encontro de vários artistas, por quê? Porque quem mora aqui é um artista, é um compositor, arranjador, maestro, instrumentista e um monte de coisa. Nós já tivemos aqui antes, nós estamos falando do Zé Gomes. É, e hoje ele vai trazer um músico também da mais alta qualidade, que tem uma história bonita para contar para nós. Nós estamos falando do Nathan Marques. Vamos lá, vamos entrar, vamos chegar? Eu sei que você não distingue nós duas, eu sou a Selma, tudo bem? Gente, esse é o Nathan Marques, para quem não conhece. E aqui sobrou a Célia. Selma, Célia, Selma, Selma e Célia. Você não é boba é nada, hein, estar aqui aproveitando essa... Vocês não se confundem, não? Às vezes, você sabe que às vezes, sim. Tem umas fotos nossas, quando a gente era menor, que a gente olhava e falava, essa é você. Não, não é você, é aquela coisa. Não, mas não vamos falar de nós, nós queremos falar do Simons. Então, tem um pouco que a gente está querendo você no programa. Que legal, é um prazer para mim. Nossa senhora, isso aí está bonito, hein? Eita, viola bonita. Vai aqui. Liga. Gente, o Nathan é o seguinte. Esse moço tem uma trajetória dentro da música que não é brincadeira. Ele tocou com a Dalva de Oliveira, com a Elis Regina, com o Ivan Lins, com o Djavan, com o Chico Buarque. E com tanta gente importante. E com essa carinha de gente simples aí. Qual foi o maior sucesso da Elis que você acompanhou, que você teve junto? Eu acho que o maior sucesso da Elis, acho que foi aquele show Falso Brilhante. Falso Brilhante, né? Com certeza. Eu comecei com a Elis, que tem uma história longa da minha vida, né? Depois de Dalva de Oliveira. Essa passou por, você até foi para fora do Brasil, né? Eu toquei na Vils. É que o negócio é o seguinte, eu tenho certeza, sabe por quê que eu estou te interrompendo? Porque eu tenho certeza que o pessoal está duro para te ouvir tocar. Sai cantando junto. Nós estamos entrando aqui para o Brasil. procurando o Zé Gomes, demos de cara com você aqui. Mas até uma coisa assim, nós estamos na casa do Zé Gomes, nós estamos de atrás do dono da casa. Vamos lá? O Zé eu estava esperando ele aqui porque eu estava almoçando com ele. Eu falei, Zé, se mais trazer aquela cachaça digestível, até agora ele não subiu. Então vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Tudo bem? Tudo bom? Que bom, que prazer te ver também. Pois é. Tudo bem? O Beiro está me invadindo sua casa. Está gostando. Zé, minha cachaça está de venda, hein? Fica cuidando. Estava esperando logo, logo, na pedrinha lá. Vem aquele lugarzinho gostoso, hein? Vamos pra lá? Vamos. Vamos lá? Você vai ficar aqui? Aí eu fico aqui. Ficou de uma ocasião que eu gravei com o Natan. Eu não conhecia o Natan, fiquei morrendo de medo de tocar com ele. É mesmo? Isso. Bem, acabou esse medo, né? Aí foi a primeira vez. Depois nos encontramos com o Renato Teixeira, né? É verdade. Ali foi uma beleza. Ah, que lembra alguma coisa desse período? Música O Renato Teixeira, né? 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 É improviso bom, tá vendo? O Zé adivinha tudo que a gente vai fazer. Não, mas você sabe, porque junta dois bombas, é tudo certo, né? O Zé, mas fica bonito esse som de Rabeca, né? O Zé, a Rabeca é um instrumento? O Zé, o Zé, é o rei, é o rei mesmo. A Rabeca parece que tá começando a ressurgir, né? É verdade, tem aparecido mais instrumentos. Você explica isso, Zé? Por quem? É, são épocas, né? É, são épocas, isso aí não tem explicação, é apenas uma felicidade. Depois nós vamos cantar uma com vocês, viu? Nós vamos cantar uma com vocês, viu? Porque esses moços não acompanham só Renato Teixeira, só Almeida Sander, não. Não, acompanham a Célia e Célia. O Natan acompanhou o trabalho da Elis durante muitíssimos anos. Nós estávamos falando isso com ele, né? É. Então, a gente podia fazer uma homenagem à Elis. Ah, fácil. Maravilhosa. Muito bem lembrado. Não é? Vamos tocar o quê? Fascinação? Ah, que lindo. Olá, Maravilha. É. Olá. Olá. Amém. 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 A técnica desses dois aí, vamos ousar cantar um pouco com eles? Vamos. Vamos. Qual vai ser? Pela primeira vez, hein? Pela primeira vez, vamos. Linda, pequena e volta ao sertão Beber a água da fonte que canta Que se levanta do meio do chão Se tu nasceste, cabocla cheirosa Cheirando a rosa do ventre da terra Volta pra mim da serena da roça Pra aquela palhoça no alto da serra E a fonte a cantar Chuá, chuá, e as águas correr Chuê, chuê, parece que alguém Que cheio de mágoa Deixaste quem há de dizer No meio das águas rolando também No meio das águas rolando também